Fala moçada do Youtube Tô aqui com o Zoinho O Zoinho vai ali Passar uma mula A mula tá meio braba né Zoinho É, eu tô adomando ela Adomando a mula e ele vai dar uma passada ali Pra vocês verem como é que tá Ficando o rojão da bicha Porque ele, Zoinho Ele trabalha com esse negócio De mula, amassar mula É o seu muladeiro né Muladeiro e vende mula É, eu adomo E Zoinho gosta assim Do cavalo mexer assim Nas pernas dele, ele trabalha com essas coisas Aí Ele vai passar a mula ali Acabou a prosa toda Por quê? Se for essa é uma coisa certa Tu já vem com um negócio de piadinha Piadinha que quando o cara tá andando o cavalo Não mexe nas pernas do cara não, aí o cavalo anda parado Pode mexer Não mexe nas pernas Não mexe não Deixa de valentia do porro Pera aí Tá gostando do negócio certo Vem, vem, sopa, sopa Pois é galera, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Ele passando aqui o... A mula aqui no curral, viu? Valeu, valeu Eu não sei porque ele está Negona Roda pra lá, Tabarou Você vem me pensando Que negócio aí Estão pensando que aqui o negócio é brincadeira, gente? É que a bicha é mula É mula braba Negona Negona Ele está amansando aí Ele está amansando aí Já está colocando rojão nela Passada Passa picada aí Aí agora eu estou ajeitando ela aqui pra ver O que vai dar na frente, né? O que vai dar na frente, né? O que vai dar na frente, né? O que vai dar na frente Machucou a queda ontem não, Xampu? Não, eu não Não? Não Não O boi esteve ali enrolando Não, o vaqueiro bom não se machucou O boi não enrolou ninguém Não Ei, comecei com quinze anos Na vida de trabalhar Montando em burros manhoso E aprendi campear Correr boi nas capoeiras Dança, forró e amar Eu sou vaqueiro testado Nessa luta eu sei fazer Só imagino ficar velho O Wesley eu vou te dizer Ter vontade de montar E ainda de não poder Chama com X O nome é Negona, né? É, Negona Que é preta, né? Isso Verdade A Negona A Negona da Fazenda Lagedo, viu? Negona da Fazenda Lagedo É, a Negona da Fazenda Lagedo E Xampu anda montado em queijo Pandora Pandora Hum, hum, hum Que armadia Mas quem já está querendo dar um rajãozinho É Pandora, viu Zói? É Ele não é fácil não, viu Zói? Tu é doido Vai tomar uma mula Não é fácil Tem que pensar que é sal Não muda novo Se você não está assim lá É inteiro, viu? É, né? É Refuga por brincadeira, né? Só um venezolinho agora, viu Zói vai aí até macho Até debaixo d'água É o quê? Macho até debaixo d'água, rapaz Quem? Tu Não falei debaixo de outro não Falei debaixo d'água Ah, rapaz É que eu falo é Não vou pedir o porra Para não dar lá Ele mexe na peste aí Tu é doido? É para bater o dedo como que está com a peste, pô Ai, ai Galera, nosso canal chegando Nesse exato momento que eu estou filmando aqui Hoje, quarta-feira Dia 26 de maio Agora deve ser umas 4 horas da tarde, mais ou menos Tá faltando 8 inscritos para 30 mil Graças a Deus E a gente conta com o carinho de cada um de vocês que vem aí compartilhando Para mexer cada vez mais e mais Não é isso, Zói? Com certeza Metei o dedo como que está com a peste É para a coisa Subir para cima Subir Ó, meteu o dedo aí no canal do Zóio mesmo Para poder ver o negócio No meu canal não Oxê Metei o dedo no meu canal? Não é não, é? É para se inscrever, hein? Ah, se inscrever, tá certo No meu canal não quer que a gente empurra o dedo, não Aí galera, aí passando aí a A Mula Negona e a Égua Pandora É É Égua Pandora é da marca Panga, viu? É Pode ser pangaré Agora a Mula Negona vai ser boa, Zói Tem como sair ali para a Maiada, não? Agora não Não, né? Isso aí ela Ela leva tu com Tipo Pandora, pô Tipo Pandora, pô Tipo Pandora aí Mas Pandora é brava Aí isso aí, então é brava Aí lá no Balançado aonde? O senhor de Bonfim E... Já aconteceu uma vez, não já, Zói? Já De tu, de disparado Foi aonde que te acharam? Foi lá de Bonfim, 100km É mesmo É Correu até lá Correu até lá Correu até lá Era uma Mula? Era uma Mula Tinha que pensar que ela não disparava e disparou Aí lá também o que foi de cerca Quebrou cerca, quebrou pau Quebrou cerca Mas demorou quantos dias para chegar lá? Eu não sei o que foi aí, o que o que Quanto horas da tarde Quando foi 5 e meia Estava passando dentro da rua de Bonfim Uma hora e meia É, não sei mais Mais ou menos isso aí Eita cabrinha Agora foi correndo Eu acredito Não teve uma hora que ela foi devagar, só correndo Logo não fez curva, sabe? Hum Não fez curva não Foi direto Foi direto na via Sartou rio, sartou tudo O que? O que? O que? Ou helicóptero Ou helicóptero Sim Eu sei Correu mais que um helicóptero É mesmo? Correu mais que um helicóptero Não tinha estereto nesse tempo para tu botar na estereto, né? Estereto não tinha não Que... Isso era quando eu tinha 15 anos Não tinha vez de nada, né? Ah 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 Tem medo velho Hum An, ah 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 Seca tudinho Passou em pedra da japa O povo disse que o joinho vai passando ali Hã? O povo de pedra da japa, meu Deus Olha a carreira que o joinho vai ali Diz que ele vai atrás do boi Atrás do boi é uma porra Nessa época o champon era nascido? Não, não O champon Eu não sei aí já Mas não é teu irmão? Como é que tu não sabe? Eu não sei nem a minha direito Mas na verdade Eu não sei de que mês Eu já nasci De que o que? De que mês eu já nasci Mês? E é o que? Mês Mês Aí quer dizer que cortou tudo daqui pra lá Direto, direto, direto Como é a carreira dos infernos É É Mas essa aí chegou a pular Primeira montada É Deu um garoto Deu um futebol, viu é Oi Ela tá começando a saltar um picado assim, viu Tá Tá Chegando no lagreiro Lagreiro É É É É É É É Não Saiu uma queda aqui Ontem lutando com o boi Ô Vi na filmagem É Eu nunca vi a pessoa cair sem o boi bater Mas por ontem caiu É Porque se rifugou, não? Hã? Ele rifugou do boi, não? Ele rifugou do boi, não? Ele rifugou do boi, mas ficou correndo demais E o vento tirou o boi Foi, champon Eita Pandora empacou Hehehe Pandora Oi É Amanhã passar está rovendo É 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 Pronto, encosta bicho e desapeia É É É É É É É É É Amarre! O bicho é cismado, eu tava do burro, né? De soltar de uma vez, vai embora, viu? Vai, né? Vai! Tá no cabreço do raqueiro E aí disse meu nome, ele já foi E aquele nome já foi E pra pegar é um rolo, né? É! Aí vai perigoso ir pra adjunto de Bonfim de novo É, que nem a outra foi, né? Então, no caso, como tu disse aí, foi pra perto de Jaguarari Ah, perto de Bonfim, pra lá 5 km É E Eu não sei onde é a Taguari, não Jaguarari Jaguarari É, Jaguarari Hã? É isso aí mesmo que tu falou, o povo já entendeu Entendeu? Entendeu Prontos, ó, então vamos se despedir do povo por esse vídeo Isso Agradecer o povo aí pelos 30 mil inscritos Ah, que bom, né? E que chega cada vez mais, né? Cada vez mais é pra render Meter o dedo como que tá com a peste É isso aí E botar a coisa pra frente, né Wesley? Se Deus quiser Mas quer ver a coisa render, ó Crescer, né? É pra render É pra crescer É pra render Quanto? É pra render o grupinho O grupinho das ovelhinhas da gente Com fé em Deus Só tem 30 mil, mas vai render pra 100, 200 É A família Wesley Igor Isso Chama com X Valeu, meu povo